Bastidores do nosso time feminino classificação pra Série A1 do Brasileiro mais uma vez, você vai ver uma parte aqui, a gente vai resenhar sobre isso Guto Ferreira, ex-treinador do Bahia o último que saiu aí já tem um novo time pra poder comandar, hoje teremos anúncio, muito provavelmente teremos anúncio e vocês já sabem de quem, a gente vai trazer à tona mais informações sobre isso, inclusive sobre divisão salarial, detalhe importante pra gente poder abordar no vídeo de hoje, claro, a opinião de torcedores do Bragantino sobre o Atleta e isso e muito mais em mais um Plantão Tricolor, então bora que bora sem muita demora Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia tudo beleza? Barbaço na área tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do esquadrão de asso pra você, torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado, muito bom dia antes de qualquer coisa, já sabe daquela moral clica no gostei rápido, simples, fácil, ajuda demais se inscreve, ativa o sino 3, conteúdo diário geralmente 7, 12, 18 horas e claro compartilha com geralzão aí pra dar aquela moralzinha marota pra gente, além disso, meu amigo se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo não perde tempo, basta clicar no primeiro link na descrição ou apontar o celular para o QR Code, o que aparece aqui na sua tela rápido, simples, fácil e você consegue baixar o melhor aplicativo sobre futebol tem dados, estatísticas, cartola FIFA 22, informações do Bahia do seu time do coração, só você bota lá como sua equipe favorita das ligas que você mais gosta de acompanhar seleção e tudo mais então adiante o lado pra não perder Série C Bundesliga, Bundesliga 2 transmissão gratuita de um aplicativo gratuito que é esse aplicativo maravilhoso da OneFootball quem é amante de futebol quem é torcedor do Tricolor tem um aplicativo da OneFootball baixado no celular então não perca tempo adiante o seu lado beleza? rapaziadinha, pra começar o nosso plantão daquele jeito bastidores do triunfo e do acesso do nosso time feminino para a Série A1 do Brasileiro o jogo que aconteceu antes da partida do masculino contra o Ituano na última sexta-feira vamos ver aqui é uma emoção indescritível por toda a atmosfera estar na Fonte Nova por tudo que a gente passou pela dificuldade de reconstrução e assim, né só agradecer a Deus pra Ele toda a honra toda a glória e a essas meninas aí meninas não mulheres batalhadoras que acreditaram no projeto acreditaram no trabalho no treinamento que eu acho que a resposta veio aí dentro de campo com esse sucesso maravilhoso e agora é brigar por mais vamos pensar nas semifinais e pensar nisso o ateliá 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 primeira divisão o atelião primeira divisão o atelião primeira divisão estou trabalhando aqui no meio pra poder agradecer a Deus por esse momento, por tudo que a gente passou todos aqui que estão na roda, mais a torcida mais quem está lá de estável as tias, todo mundo o quanto trabalhou ali com a gente, tem gente que está lá no administrativo, como o Robertão e tal que trabalha, a gente às vezes não está vendo, mas está trabalhando bastante, então assim agradecer a Deus e a todo o staff, o presidente que às vezes não pode estar presente pela demanda do masculino mas sempre está ligando, sempre está mandando a força o apoio, sempre que pode estar lá com a gente, então assim que Deus deu esse resultado a gente e pelo trabalho de vocês e pelo mérito de vocês, vocês são merecedores, eu falei lá na pré-eleção que independente do resultado eu estava feliz por vocês, por vocês terem chegado aqui, por tudo que vocês fizeram mas eu no fundo ali já sabia que a gente estava na Série A1, e como eu peço a vocês aqui tem que ter DNA Bahia porque muitas vezes eu estou ali, do lado de lá eu estou aqui, mancada para o seu destino, e tem que ser com esse DNA aí é na guerra, sofrido, no dia que a gente não está bem tecnicamente, estaticamente, como foi hoje a gente tem que admitir, mas foi na vontade foi no coração, tá? Porra, parabéns mulheres de Série A! Eu quero só agradecer a Deus por tudo que Ele fez a gente passar desde o início, porque tudo em nossa vida tem um propósito a gente, de imediato, não entende né mas agora, hoje, a gente a gente levanta a cabeça e entende que Deus sempre esteve conosco no primeiro dia que Ele fez cinco pessoas Ele foi professor e hoje, olha, quantas garotas bonitas belas, que tem futebol, que tem garra que tem, ó sangue na veia então, a gente não está aqui à toa a gente não entrou à toa, não como estava muito na desacreditação da gente mas a gente não, a gente não porque a gente tinha um criador ele estava sempre conosco e mesmo a gente a gente estava ali ao 100% 100% na garra a gente notou, mas estávamos ali e Deus faz o quê? A pessoa a gente continua nessa pegada porque, como eu falei desde o início a gente vai ser campeão parabéns aí para as mulheres de aço Igor Morena, abraço especial sei que acompanha o canal, sei que é torcedor tricolor e sei do quanto esse esforço e trabalho para poder fazer que as meninas alcancem esse sucesso então, tomara que agora na série A1 consigamos sair bem novamente e ainda tem o título para conquistar a série A2 tem semifinais, final ainda aí pela frente se Deus quiser, se a gente passar as semifinais e eu creio que vamos passar para poder levantar uma taça importante do nosso time feminino para coroar esse projeto abraço aí para todas as meninas para todas as mulheres de aço como ele disse galera, a informação do nosso plantão tricolor de hoje ontem o técnico do Coritiba foi demitido e o novo técnico já foi contratado e esse técnico é Guto Ferreira olha aí, a goleada infobotor Guto Ferreira é o novo técnico do Coritiba ele substitui Gustavo Morinigo demitido após a derrota para o Atlético Mineiro o último clube de Guto foi o Bahia o coxa será a primeira equipe paranaense em sua carreira caiu na série A Guto Ferreira não subiu com o Bahia mas está aí na série A agora com a equipe do Coritiba boa sorte para Guto apesar de qualquer coisa aí é um treinador que parte considerável da torcida tem um grande carinho e foi muito importante já para a nossa história com acesso, com título de Copa Nordeste Campeonato Baiano e etc. Galera, hoje teremos anúncio hoje provavelmente é aquele dia que você vai receber aquela boa e velha notificação do sócio digital falando sobre nova contratação e essa nova contratação a gente sabe muito bem é Ítalo, centroavante 34 anos da equipe do Red Bull Bragantino nosso querido Bara trouxe a informação em primeira mão depois ela foi confirmada aí também por outros portais o próprio Ítalo já deu a entender que ele estava indo para o Bahia fazendo publicações nas redes sociais ontem publicou também, a gente relatou aqui no canal que estava embarcando já para um novo ciclo para um novo desafio e a gente evidentemente vai trazer aqui mais informações sobre isso central do RB Bragantino portal conhecidíssimo lá no Twitter que eu tenho o privilégio de me seguir tem mais de 120 mil seguidores ele colocou Ítalo mesmo com 34 anos era um dos melhores jogadores do Red Bull Bragantino e um dos artilheiros da temporada não tem lógica em prestar ele para o Bahia não entendi, foi nada foi o que disse aí o central do Braga e quem também falou sobre Ítalo foi Jorge Nicola e trouxe um ponto importante sobre salário e outro ponto importante sobre extracampo vamos ver aqui o que ele disse sobre o Ítalo gente boa demais bom jogador super querido pelo grupo mas o extracampo dele nesse momento não era dos melhores então só para completar o Ítalo de fato vai ser jogador do Bahia empréstimo até o fim da temporada o Red Bull Bragantino ajuda com parte do salário os caras super queridos pelo grupo cara de boa relação de boa êndole de bom trato com todo mundo mas estava tomando um pouquinho a mais cervejinha aquela cervejinha acho que vai até ser importante nessa mudança de clube para que ele possa retomar os eu acho que vai ser um bom reforço eu acho que o Ítalo vai meter bastante bom no Bahia Bahia que teve na sexta-feira a vitória do contra o Ituano com dois gols de Matheus Davó que ainda pertence ao Corinthians tá? tá aí cervejinha bom é isso meu povo depois do vídeo que circulou ontem o que é que vocês acham disso? vamos ver né vamos ver aí como é que vai ser dentro de campo o fato é que o jogador apesar dos elogios do central do Braga não vem no mesmo nível que ele vinha atuando nas últimas temporadas mas ainda assim é um cara que não conquistou lá no Bragantino esse respeito à toa é um jogador importante que eu acho que pode contribuir pode agregar nesse contexto de campeonato brasileiro da Série B ao que tu não indica aí tu deve ser o último reforço da janela que fecha no dia de hoje dia 15 hoje a janela de transferências acaba se fechando tá? e aí é muito improvável que tenha mais algum tipo de movimentação só possivelmente de saída porque as saídas não devem parar aí com o Varley devemos ter algo que se indica mais saídas o Bahia tem trabalhado pra isso o Eduardo Friand tem trabalhado pra isso ele mesmo falou em coletiva sobre essa questão das saídas tá? pessoal é isso esse foi o nosso plantão tricolor de hoje quero aproveitar o vídeo aqui pra agradecer 137 mil inscritos quem diria não imaginava que a gente ia chegar até aqui muito obrigado de coração a todos vocês que prestigiam o nosso trabalho às vezes não tenho condições de responder todo mundo mas são muitas mensagens que chegam aqui nos comentários no meu direct a galera quando me encontra na Fonte Nova fala e tenho certeza que eu fico com o coração cheio de felicidade com esse tipo de feedback com esse tipo de retorno com esse tipo de carinho tá? muito obrigado de coração por tudo isso muito obrigado pelos 137 mil inscritos valeu? galera é isso deixa o like se inscreve ativa o sino compartilha com geral tamo junto até a próxima eu sou mais Bahia eu sou mais do Nordeste e você papai?